Salve, salve, amigo do Apli. Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí, doutor da telinha. Ah, ah, ah. Mano, minha voz cada dia está complicada, rapaziada. Hoje é dia de café da manhã com os meus amigos aqui em Jureli Internacional, rapaziada. Eu sempre faço esse videozinho, tá ligado? Porque, mano, é muito bom reunir a galera, tá ligado? Mas hoje eu vou ter uma ajuda do Léo, mano. O Léo me salvou no rolê porque eu acabei acordando tarde. Lembrando que a gente chegou, gravou um monte de coisa, passou vídeo. Então, o Léo, ele falou aqui, falou o seguinte, acorda, dá uma lavadinha no rosto, enquanto eu vou lá no poço comprar os negócios. E aqui você monta a mesa pra gente ir tomando um cafezinho da manhã, tá ligado? Léo, tá com fome? Salve, nossa, tô barato. Salve, nossa, olha o todo de vídeo que a gente tá passando, rapaziada. Foi isso que tá demorando, mano. A gente tá gravando e mandando, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acabei acordando um pouquinho tarde. Ó, o Thiagão ficou responsável. O Thiagão fez o cafezinho, Thi? Eu vou esperar os meninos chegar. O Thiagão fez o cafezinho. Ó, a gente fez o que, rapaziada? A gente comprado o cafezinho ontem e acabei não gravando. Mas o Léo foi lá buscar o resto das coisas e agora a gente vai preparar um café da manhã nervoso. Toda galera, então eu vou esperar o Léozinho levantar aqui a mesa do café da manhã pra gente. Então, já deixa o like se inscreve no canal, mano, que isso é muito, muito importante. Tá com fomezinha, Teco? Hã? Fome? Fome? Fome. Muita. É nóis. Se liga isso aqui, mano. Olha o vento, rapaziada. Hoje tá frio, mano. Hoje tá um frio da desgrama aqui de jureirei, mano. E ó, os coqueiros mexeram tudo, vocês viram que tá ventando mesmo. A gente pensou, né? Nossa, vamos representar com os carros, né, mano? Lancer, Fusca. O vizinho ali da frente, tem duas Porsche Taycars turbo elétrica, uma azul, uma BB, só de boas. Só de boas. Quero a Porsche e duas Porsche Taycars turbo. Bagulho louco, mano. Por isso que eu falo, mano, o pique das casas dos caras é pique de casa milionária. Tipo, conquistou, mereceu e é isso mesmo, mano. Tem que curtir o rolê. Então, agora vamos esperar o Léo. Ele tá vindo com as coisinhas, mano. Ok, vamos preparar aquele pãozinho, maionese, com presuntinho, queijinho no meio. Molhar no leite com café e... É assim que eu gosto de comer, rapaziada. Rapaziada, o Léo chegou. O Léo salvou o rolê demais, demais. Correia atrasado, o Léo já foi lá, agilizou tudo. Deixa eu ver... Nossa! Nossa! Nossa, um bolo que acabou de ser feio. Nossa, bolinho? Acabou de ser feio. Vai dois bolinhos, leite. Isso aqui é o que, nego? Sprite. Guaraná, mano. Isso aqui. E mais bolo, mano. Nossa, e esse bolinho aqui eu vou comer na vontade, professor. Não, esse bolo tá gostoso. Vamos colocar lá pra fora. Já vamos comer esse trenzinho aqui, filho. Mano, bolinho é a melhor coisa do mundo, meu irmão. Ó, cafézinho da manhã. Com bolinho já, nervoso. Pão. Café da manhã é simplesinho, tá ligado, rapaziada? Mais da hora mesmo. Ô, mãe, tem café? Não. Ou eu vou comer abóbora com leite. Do nada. Do nada, viado. Vamos pegar esses espongados. Bora colocar lá pra lá. Isso aqui é? Aham. Sério? Ah, é. É, juro. É jureirinho, né? Fazer o que? Ela vai ser mais barato. Vai comer aqui tanto que o Lula fora, nego. Vamos lá fora? Bora, bora. Vamos comer, rapaziada. Vamos, rapaziada, preparar os cafés da manhã. Aqui, você vai aguentar e expula. Vai expula pra poder fazer o seu pão. Pega uma faca ali, Té. 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 Pega uma faca ali, moleque. Que idiota. Vai, vai. Pega uma faca ali. Sai da faca da cama aí, ô, velho. Tá. Ai, bom. Pega uma faca ali. Vai, Chico Frumbo. Pô, vai o seguinte. Nossa, oi. Aí sim, Inter. Aí sim, Inter. Deixa eu ver se um dia você vai tirar um pedaço de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando! Tá um gato aqui. Tô comendo. Mãe, tem café? Não. Eu vou comer a bau com um leite. Opa, Caia. Vai, Caia. Opa. Vai, Caia. Aí, ó. Se liga, rapaziada. Preparando meu pãozinho gostoso. Muito obrigado. Ô, mano, vai logo, mano. Vai, mano. Ô, Gatinha, eu dei de ser mortalhada não. Ô, viado. Falou? É que foi isso? Ah, eu tô queimolha. Tá, põe o seu pão. Põe o seu pão. Põe o seu pão. Põe o requeijão e queijo. Coronado, pega o teu requeijão. É, Coronado. 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 Tá de boa, hein, Chá. Tá de boa. Vou colocar esse resto do meu pão. Ó, média. Tá, filho. Pega, ó. Quero queijinho aqui agora. Põe o seu pão reto. Tá vendo? Não tava girando? Não, não. Põe o seu pão reto? Não conseguiu. Tá conversando? Tá pegando a mão reto? Não, não. E olha lá. E olha lá. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Se liga. Põe o pãozinho aqui. Os molequei até preparam deles. Esse aqui é um gostoso. Vai no chifrudo. Tá vivendo um queijo com plástico? Tomar banho. Tá enrolando. Você pega um plástico e um queijo, cabronco. Vai aí, ô cabronco. Ó, você pega dois queijos. Nossa, tá congelado isso aqui. Aqui, ó. Ah, ele aqui é plastificadinho, ó. Ele veio um plástico, que louco. Vou pegar mais um queijinho aqui. Chama, chama. Chama, rapaz. Faz seu pãozinho aí, Boquinha. Já faz seu pãozinho aí. Já vamos preparar aqui. Caramba, não conseguiu tirar aqui o trem. Nada, nada. Ó a briga. Ó a briga pra ver quem esquenta o pão primeiro, viado. Ó, mano. Se você morder meu pão, viado, eu vou jogar o Senna. Nossa, velho. Eu duvido se morder o pão. Eu duvido se morder o pão. Eu duvido se morder o pão. Viado, os caras tão brigando pra ver quem pode esquentar o pão primeiro, viado. É a grande disputa do século aqui na casa. Ó. Eu já, num somitelinha, eu como com ele gelado mesmo. Eu prefiro ele gelado, tá ligado? Agora eu preciso de um copo pra me tomar meu cafezinho. Se liga, rapaziadinha, meu. O leitinho, que eu não quis lavar um copo. E o pãozinho. Cadê o seu pãozinho de leite? Deixa eu ver. Nossa, tá chapa. O Leo comendo o pãozinho dele de jeito que ele gosta. Bagaiando. Me dá um arrepio de ver ele comer, mas fazer o que, né? Mano, vamos comer, vamos trocar uma ideia aqui. Depois eu vou vir aqui lá, arrumar aqui a mesa do café da manhã pra gente. Pra deixar tudo limpinho pro almoço, tá ligado? Então bora que bora. E lembra, ó. Tem esses bolinhos aqui também. Nossa, o bolinho é nervoso. Esses aqueles brownies do pastel e meu. Nervoso. Eu falei assim, quanto que é o inteiro? Ela falou 120. Eu falei cortado. Ela falou 120. Que vingando. Pração. Pensa no nosso casa. Nossa, o bolinho tá bom. É lá, o seu presente. Rapaziada, fomei pra café da manhã. Obrigado. Sapo. Eu acho que ia dar um tapa, você ia perder seu bolo. Eu fico com dó. Você tá louco? Vamos começar a tirar a mesa do café da manhã. Nossa. Você é louco. Vamos tirar a mesa. Vou começar a dar uma geralzinha aqui, mano. Que daqui a pouco a gente vai pra praia. Vou pra praia. Vou pra praia. Vou pra praia. Vou pra praia. Você é louco, mano. Rapaziada do céu. Conseguimos aqui. Eu e o Gabriel numa conjunção. Foi um joga pra lá, um joga pra cá, um joga pra lá. E agora a gente só tá passando o paninho. O Gabriel tomou a frente de passar o paninho pra nós. E, mano. De coração, gás. Falei. Falei se o rolê não tá sendo legal, mano. Hoje é o único dia que tá... Foi o mais louco que eu já vi. É o mais louco, né? Mais louco. Da hora, da hora. Mano, a única coisa ruizinha hoje é que tá um tempinho nublado, tá ligado? Mas, tirando isso, tá nervoso, Fidel. Fecha. E agora a gente vai pra praia. Vamos pra praia. Vou pra praia. Vou pra praia. Você vai perguntar, gostou do cafezinho da manhã? Vamos, mano. Top. Gostouzinho, nego? Gostouzinho? Nervoso. Eu achei assim, ó. Segurei. Todo rolê que eu for, tem que ter alguém que grava vídeo com narguilha e vídeo com café. É, Fiel. É o padrão dia. Vocês três na minha vida, eu não quero mais nada. Délis, Délis, Délis. Tá Délis, Délis. Tá dobrado, já tá todo bagunçado e o cheiro do meu quarto tá de brincadeira. Isso aqui, ó. Vai. Mano, vamo pra praia. Vamo lá. Vamo curtir o rolêzinho. Vamo pra praia. Eu vou tentar gravar alguma takezinha pra vocês. E se eu não consigo gravar, eu volto aqui com vocês, mano. E tento mostrar mais alguma coisa, fechou?